Um, dois, três... Se afogou em mim, enfim... E o pai conseguiu que ninguém pôde se salvar E vir de longe se afogar Sem farol, sem graus Sem farol, sem graus Sem farol, sem graus A mãe em Alfaques E o norte sustentar, se a tal vez é o chão do mar Por um instante fria, que a gente vai desanguar Novos mares, não fecha o luz Quem vai? Me diz quem vai? Sem farol, sem mais Sem farol, sem mais Sem farol, sem mais Vai, vai, não pegar Sem farol, sem mais Sem farol, sem mais Sem farol, sem mais Vai, não pegar Sem farol, sem mais Sem farol, sem mais